A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Por intervc. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Poio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vínios apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Simone Tebit se apresenta como pré-candidata do Centro Democrático. E PSDB quer que MDB retire candidatura de André Putinelli em troca de apoio a Simone Tebit. A Prefeitura de Três Lagoas presta contas do primeiro quadrimestre e apresenta a LDO, que prevê a arrecadação de mais de um bilhão de reais para 2023. E Três Lagoas tem mais de 300 pacientes na fila de espera para a realização por cirurgias deletivas. Projeto Acandeia realiza a campanha do agasalho. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E nesta quinta-feira, a Comissão Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Lagoas realiza um workshop para passar conhecimentos aos jovens advogados. É já, já eu trago essa informação. Combinado, Rodrigo. Quem chega com seu destaque agora é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Eu vim até o Sebrae acompanhar a rodada de negócios que tem o objetivo de aproximar o MEI e microempresários de empresas de grande porte, as chamadas âncoras. Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre esse assunto. Combinado, Rodrigo. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, o céu permanece claro devido à atuação de uma massa de ar seco. Também é prevista a formação de algumas nuvens baixas no centro do estado. Porém, são nuvens não associadas à chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Agora, às 6h39 e vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente sobre o tempo. Rodrigo Lucas, final de semana se aproximando. Como fica o tempo? Você que está aí nas ruas da cidade, como está a temperatura neste exato momento? Está friozinho ou não? Bom dia para você! Bom, vamos ter um probleminha no microfone. Rodrigo, ligar o microfone. Às 6h39, nós vamos voltar ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo vai trazer mais informações para a gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, como está o tempo neste exato momento nas ruas da cidade? Bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Vamos nessa, nesta quinta-feira. Olha, nós estamos aqui na Lagoa Maior, diferente da outra semana que nós estivemos aqui, todo de blusa. Hoje o tempinho está gostoso e a previsão do tempo para hoje é de sol durante todo esse dia. Nesse momento, o céu azul de brigadeiro. A mínima prevista para hoje é de 18 e a máxima chega aos 32 graus. O tempo dá aquela amenizada para quem gosta de calor. Hoje o dia está propício, né? Falando sobre esse restinho de semana, Ana, nós não temos previsão de chuvas até o sábado. O sábado aí nós vamos ter a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. Já no domingo, a chuva deve voltar a cair aqui em Três Lagoas com mínima de 20 e a máxima chegando aos 34 graus. A chuvinha volta a cair aqui em Três Lagoas, porém as temperaturas mantêm um clima agradável. Nem tão frio, nem tão calor, né? O climazinho gostoso para o Três Lagoense curtir aí o fim de semana. Ana, eu volto com você no estúdio. Rodrigo, obrigada pela tua participação. Tá aí então, né, gente? Tem previsão de chuvinha para o domingo aqui em Três Lagoas, né? As temperaturas já se elevaram se comparar da semana passada, em que fez bastante frio, né? Nesta semana já está bem mais quentinho. 6h41min, 6h41min agora. Mudando de assunto, gente, vamos falando sobre saúde, porque aqui em Três Lagoas mais de 300 pessoas estão aguardando por cirurgias eletivas, né? Para realizar as cirurgias eletivas aqui em Três Lagoas. Um grande problema, gente, é que tem muitas pessoas que não estão atualizando aí o seu cadastro. O repórter Flávio Veras, ele conversou com a Secretária Municipal de Saúde e traz mais detalhes para a gente a respeito de todo esse processo de cirurgias eletivas aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Bom dia. Hoje a gente vai falar com a Secretária de Saúde daqui de Três Lagoas para falar sobre as cirurgias eletivas do Opera MS. Acontece que o pessoal que está aguardando por essas cirurgias precisam atualizar o cadastro. Agora a gente vai falar com a Secretária. Secretária, o que é necessário para o paciente fazer, ainda mais que a fila está grande, porque a gente sabe que teve o problema pandêmico no mundo e no país e as cirurgias atrasaram? Certo. Bom, primeiramente, a gente pede que esses pacientes, eles mantenham o cadastro do cartão SUS atualizados. O que está acontecendo hoje em relação às cirurgias do Opera MS? Nós estamos com aproximadamente 300 pessoas aguardando na fila para a cirurgia, onde nós não conseguimos entrar em contato com essas pessoas. Então, são 300 pessoas que necessitam fazer cirurgia e a gente não consegue entrar em contato para que elas procurem pelo serviço, para que elas realizem todos os exames pré-operatórios e então realizem suas cirurgias. Certo. E quais cirurgias são? Quais são as que têm mais demanda? A senhora pode citar algumas? Olha, em relação a essas do Opera MS, são principalmente cirurgias, que são cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula e também algumas cirurgias de otorrino. Mas é importante falar que nós temos várias frentes em relação à realização de cirurgias. Por exemplo, nós temos as cirurgias eletivas, que elas acontecem normalmente todos os meses. Nós temos um plus dessas cirurgias eletivas, dobrando esse número. Nós temos as cirurgias do Opera MS, que são essas, onde nós temos uma adesão com o Estado e que esses pacientes são aqueles pacientes que entraram no sistema até outubro de 2021. E nós temos também aquelas cirurgias onde a prefeitura está fazendo uma aquisição através de licitação. Então, essas cirurgias, elas podem ocorrer tanto no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, como então também em um outro estabelecimento. Então, são várias frentes, certo? Em relação a esses pacientes que nós estamos tentando entrar em contato, são aqueles pacientes do Opera MS, pacientes que entraram na fila até outubro de 2021. Certo. Me fala um pouquinho sobre a importância desse tipo de campanha, né, ter o Opera MS e algumas outras frentes que a senhora citou, até feita pela prefeitura. Qual que é a importância para desafogar o sistema? Sim, nós temos uma fila muito grande, não é fila apenas de cirurgia, nós temos filas de consulta, nós temos fila também para alguns exames, procedimentos. Então, nós estamos trabalhando, convocando novos servidores, nós tivemos um concurso recente, nós estamos convocando novos servidores, nós estamos fazendo vários mutirões também da rede interna, ou seja, no CEM, Clínica da Mulher, Ambulatório, né, então assim, para tentar desafogar todas essas filas, em junho também vem aí um grande mutirão, inclusive de, assim, várias consultas com vários especialistas, porque nós entramos em 2022 com uma fila muito maior do que nós tínhamos, né, em, assim, decorrência toda essa questão pandêmica, de várias agendas fechadas, então agora nós precisamos reconstruir toda essa questão de saúde, e é essencial que a gente diminua a fila, até para que a gente consiga avançar ainda mais no fortalecimento da saúde aqui do nosso município. Agora, para reforçar a informação, onde o pessoal consegue fazer esse cadastro, onde eles conseguem entrar para fazer essa atualização? Olha, tem que procurar por uma unidade de saúde, toda unidade de saúde tem acesso ao cartão SUS, procura por uma unidade, atualiza o cadastro, endereço, telefone principalmente, que através dessa atualização a gente consegue, então, entrar em contato com esse paciente. Nós temos também um número de celular, tá, que esse paciente pode também ligar ou então enviar mensagem, e aí nós iremos responder através desse aplicativo de celular. Tá certo, muito obrigado pelas informações, secretária. Pois é, é importante o pessoal que está aí na fila esperando por essas cirurgias eletivas atualizar o seu cadastro e poder marcar essa cirurgia. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito obrigada, Flávio. Flávio, realmente, viu, gente, atenção, né, você que está esperando há tanto tempo para a realização de um procedimento cirúrgico, né, entre em contato aí nas unidades de saúde, não perca essa chance, né, vai saber quando vai ter um novo processo desse, um novo mutirão para a realização desses procedimentos cirúrgicos. Então, se você está na fila, fique atento e vá ter uma unidade de saúde. Seis e quarenta e seis, seis horas e quarenta e sete já, seis e quarenta e sete. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com informações para a gente agora a respeito das vagas de emprego, Rodrigo Lucas. Como que estamos de vaga para hoje aí na casa do trabalhador? Bom dia novamente para você. Ana, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Começamos esta quinta-feira com cento e setenta e duas oportunidades de emprego para quem está procurando aí o seu primeiro trabalho, tá? Nós temos vagas para armador de ferragens, são duas oportunidades, auxiliar de estoque são uma oportunidade, carpinteiro de obras, oito, controlador de acesso são quatro oportunidades, mecânico de motor a diesel são dez, também motorista carreteiro dezessete, pedreiro quinze e servente de obras trinta e cinco. Essas são algumas dessas cento e setenta e duas oportunidades oferecidas pela casa do trabalhador nessa quinta-feira. Lembrando que para maior conforto e comodidade, você que precisa dos trabalhos da casa do trabalhador, você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores no seu iOS ou também no seu Android, né? E lá você consegue fazer o seu agendamento e aí fica mais fácil, você já chega no horário agendado e aí você já é bem atendido, tá bom? E também nós temos o site, o site é o mscontratamais.ms.gov.br. Trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br. Trabalhar. Lá, tanto o trabalhador quanto o empregador, ele consegue fazer o cadastro ali para as vagas e também procurar diretamente no banco de dados do site os empregados. Então, facinho, você entra no site, cadastra lá o seu currículo, tem todos os passos que você vai fazer para você já cadastrar o seu currículo e também para você fazer o seu agendamento através do site, tá bom? Então, Ana, só frisando, são cento e setenta e duas oportunidades para esta quinta-feira aberto na Casa do Trabalhador. Volto com você. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, bastante oportunidades, né? Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCC Notícias. Ana, ontem foi uma movimentação no setor policial, todos querendo saber o que estava acontecendo com tantas viaturas de polícia militar e polícia civil nos estados de Mato Grosso do Sul e estado paulista. Ali na divisa, entre os dois estados, operações para tudo quanto é lado. Do lado paulista, helicópteros do Águia fazendo apoio e fiscalização na fronteira. O que houve ontem foi uma parceria entre as duas secretarias de segurança pública para desempenhar uma operação saturação. Na verdade, o nome era Operação Divisa. A intenção era fiscalizar de modo mais preciso os veículos e também as propriedades, as margens das divisas entre os dois estados para impedir o tráfego e também o transporte de materiais, ilícitos e o cometimento de crimes. O setor da polícia civil foi a inteligência que colaborou para esta ação e durante abordagens nas cidades foram cumpridos mandatos de prisão. Aqui em Traslagoas, o SIG, setor de investigações gerais da polícia civil, conseguiu prender ao menos nove pessoas. Dessas nove foram divulgadas que no bairro Vila Piloto, um homem de 41 anos, condenado por tráfico de drogas há sete anos e que estaria foragido de Ponta Porã e refugiado aqui em Traslagoas, foi localizado e preso em flagrante e devolvido ao sistema prisional. Também no bairro Vila Piloto, um homem de 21 anos que havia sido condenado pelos crimes de furto e que estaria foragido do sistema semiaberto, foi recapturado e entregue também à justiça. Já no final da tarde, um homem de 49 anos, condenado por posse irregular de arma de fogo, desde 2019, que não comparecia à justiça, foi recapturado e entregue também para concluir plena no sistema prisional até que seja passado por audiência de custódia. A polícia civil informou que outras prisões ocorreram, tanto no bairro Paranapungá, Jardim Roriz, Parque São Carlos, Vila São João, entre outros, seja por posse de entorpecentes, suspeitas de crime de furto, entre outros, como mandados de prisão de pequenos e também médios crimes que esses autores teriam cometidos. A Polícia Militar ainda não lançou nota sobre o resultado desse balanço. Quantidade de drogas apreendidas, carros fiscalizados, propriedades rurais monitoradas, mas a ação seria conduzida até às seis da manhã desta quinta-feira. E a gente aguarda para que a polícia possa divulgar aí, para a gente, a Polícia Militar divulgar o balanço da corporação sobre esta operação saturação que contou com policiais militares, policiais civis do estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. E daqui a pouco, Ana, eu volto com mais informações do setor policiais, com os registros, da primeira, segunda, terceira e também da DAN, as delegacias aqui de Trasagos. Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já, mais informações do setor policial. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora. Seis e cinquenta e dois. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que está interagindo com a gente, pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência do Ribamar, que já mandou recadinho para a gente aqui pelo WhatsApp. Ele diz, bom dia, Ana. Aqui é o Ribamar, né, do Jardim Alvorada, ligado no programa jornalístico de todas as manhãs, RCN Notícias. Você é 10, grande jornalista. Obrigada, Ribamar, pelo carinho, viu, pela audiência de sempre. A Lu da Fazenda Cássia, também na sintonia. Ela diz, bom dia, Ana. Já estou trabalhando e ouvindo o melhor jornal. Ô, Lu, obrigada pela audiência aí na Fazenda Cássia também. O Toninho do Parque São Carlos, também na sintonia. Né, Toninho, bom dia. Muito obrigada pela audiência aí no Parque São Carlos. A Margarete Lopes, também, já mandou recadinho para a gente. Está indo trabalhar, acompanhando o RCN Notícias pela Cultura. Né, Margarete? Obrigada pela audiência. A Leia Santana, também. Ela diz, bom dia, Ana. Deus te abençoe. Amém, Leia. Obrigada, viu, minha querida, pela sintonia. Todos vocês que estão interagindo, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 999-840-163, 999-840-163. E tem também o Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC. E eu quero agradecer a audiência da Lívia Caroline, também. A Cleo Mariano, também está na sintonia. O Roberto Oliveira, o Agnaldo Moura, o Sérgio Vieira, também que mandou recadinho para a gente já. O Domingos Andrade, está aqui comigo. O Marcos Uchoa, o Ribamar Leite, o Cícero Flamenguista, desejando uma ótima quinta-feira para todos. A Cristina Rodrigues Machado, também está na audiência. O Antônio César, a Rosana Batista, Noemi Medeiros, bom dia. A Luciene Bueno, também na audiência. A Isabel Cristina, muito obrigada. A Cláudia Micael, também na sintonia. A Lúcia Rodrigues, Luiz Henrique Carvalho, a Selma Carneiro, bom dia, Selma. José André da Silva, também na audiência. José Batista, o Márcio Leandro, a Maria Regina dos Santos, a Regiane Moreira Nunes, já mandou bom dia para a gente. Fique à vontade, viu, gente? Pode mandar seu bom dia, pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para interagir com a gente. R$ 6,55 agora, daqui a pouquinho a gente volta para falar de audiência pública, viu, gente? Para a gente falar sobre a arrecadação aqui de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição e, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora. Agora, seis e cinquenta e oito minutos, eu quero agradecer também a audiência da Neide Aparecida, mandou um recadinho para a gente aqui. A Júlia Caetano, ela diz, bom dia, Ana, um abraço, eu moro aqui na Fazenda Dóris Cristina. Obrigada, viu, pela sua audiência, Juliana, a todos vocês que estão mandando um recadinho para a gente, fique à vontade, tá bom? Seis e cinquenta e oito minutos, nós vamos falando agora sobre prestação de contas, porque ontem a Prefeitura de Três Lagoas realizou uma audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre e também para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, gente. E para vocês terem uma ideia, a arrecadação de Três Lagoas no primeiro quadrimestre já chegou a trezentos e vinte e dois milhões de reais. O evento para prestação de contas foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas na manhã desta terça-feira. Durante a audiência, foram apresentados dados da arrecadação e dos gastos no período de janeiro a abril deste ano. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos aí prestando contas para o cidadão aqui na Câmara Municipal, informando como foi a execução orçamentária no primeiro quadrimestre de 2022. A audiência pública, como sempre, contou com a participação em sua maioria de funcionários públicos. É interessante que também tem um pessoal, tem população aí no meio e a gente está sempre chamando através da mídia social para que todos possam participar. esperamos que várias pessoas venham nas próximas aí para que a gente possa aí estar divulgando também presencialmente. Mas existe o acesso através da mídia, do site, eles também têm acesso à informação. No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura arrecadou trezentos e vinte e dois milhões de reais. Nós tivemos aí trezentos e vinte e dois milhões, né, que foram a receita arrecadada. Fizemos o empenho, ou seja, reconhecimento de despesa de quinhentos e quatro milhões. Então, nós estamos dentro do cronograma que nós firmamos lá quando fizemos o orçamento, nossa programação financeira, totalmente linear e tranquila. E a arrecadação total, o orçamento total previsto para o final do ano? Novecentos milhões esse ano. Foi a nossa projeção, né, para dois mil e vinte e dois. Então, deve chegar, deve atingir esse valor? É, nós arrecadamos o primeiro quadrimestre aí trezentos e vinte e dois, então ela está linear, mais trezentos e vinte, trezentos e vinte, nós vamos chegar aos novecentos, passar até um pouquinho. Segundo o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Pereira dos Anjos, saúde e obras são as áreas que mais receberam investimento nos quatro primeiros meses do ano. Nesse ano, nós tivemos aí saúde e infraestrutura, que são as prioridades do prefeito, né. Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos 150 milhões aí empenhados de obras e 151 milhões que foram empenhados aí de saúde. De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a arrecadação de Três Lagoas para o próximo ano deverá superar a casa do um bilhão de reais. Ao longo dos últimos anos, a arrecadação de Três Lagoas vem apresentando evolução considerável. Além da audiência da prestação de contas, a Secretaria de Finanças também realizou audiência pública para a apresentação da lei de diretrizes orçamentária, que prevê as metas e investimentos para o próximo ano. Bem, nós temos obrigatoriamente os instrumentos de planejamento, que são o PPA, né, que é o Plano Plurianual, que são para quatro anos. E anualmente, para que a gente possa elaborar o orçamento, nós temos que ter a lei de diretrizes orçamentárias. O que ela faz? Ela traça metas e prioridades e fala para a gente quantificar, estimar a despesa e projetar a receita. Então, essa lei regulamenta a criação do orçamento para o ano de 2023 e nós vamos discutir ela agora. Fizemos uma enquete, colocamos uma série de serviços que as secretarias oferecem para a população, porque a LIDEO trata com metas, né? Então, essas metas são diretrizes que vão ser seguidas na criação do orçamento do ano de 2023. Qual que é a meta prevista de arrecadação do orçamento para o próximo ano? Na nossa projeção, existe um crescimento projetado de 2,51% no PIB do governo do Estado e nós pegamos o acumulado dos últimos 12 meses e quando nós fizemos o orçamento, nós fizemos em outubro do ano de 2021, né? Então, nós pegamos o acumulado, mas essa inflação chegamos a 1 bilhão e 14 milhões. Ainda de acordo com o diretor de finanças, a arrecadação é linear. Em 2018, a arrecadação de Três Lagoas foi de 571 milhões de reais. Em 2019, chegou a 619 milhões de reais. Em 2020, a 699 milhões. E em 2021, 861 milhões de reais. Para 2022, a arrecadação deve ser de 900 milhões de reais. E para 2023, deve ultrapassar a casa do 1 bilhão de reais. Ela segue uma arrecadação linear. Então, como tudo está subindo, as coisas estão aumentando e a gente tem uma inflação, que é um parâmetro dos repasses que são feitos das transferências, tanto do União, Estado e a arrecadação do município, Então, a gente faz essa projeção com base nesses indicadores. É, está aí então, né, gente? Três Lagoas, só que aumentando a arrecadação, né? No próximo ano, Três Lagoas vai ultrapassar a casa de 1 bilhão de reais de arrecadação, hein? Três Lagoas é ou não é uma cidade rica? 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Falando sobre política, gente, um dia depois do Cidadania e do MDB confirmarem apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebbit à presidência da República, a senadora falou pela primeira vez em uma coletiva de imprensa sobre a proposta do seu governo e o apoio do PSDB, no entanto, ainda segue indefinido. Vamos acompanhar um trecho aí da entrevista. O MDB, o MDB gritou, presente. Há 35 anos eu estou nessa luta com o MDB. Há 35 anos eu sigo passos de homens públicos como Vossa Excelência. Ulisses, Tancredo, Teutônio, Covas, Itamar, tantos homens públicos que fizeram a história do Brasil. Mas eu estava presente. Eu estava presente na direta já, eu estava presente nos movimentos da Constituinte quando Ulisses ergueu a Constituição Cidadã, eu estava presente como cara pintada. Foi como professora de direito público, ensinando os jovens como é que se administra bem o Estado, o município, o país, que eu verdadeiramente vi que a minha verdadeira vocação era na vida pública. E daí eu não parei. Sair da escola, do banco escolar, como professora universitária para militar diretamente na política. E esta política que faço é a boa política. Como deputada estadual, como vice-governadora, como prefeita, reeleita prefeita do meu município e como senadora da República, eu tive a oportunidade de ajudar a regulamentar e tirar do papel os direitos fundamentais e sociais da Constituição para entregar aos brasileiros. E como também no Executivo, tive a oportunidade de implementar as políticas públicas tão necessárias para garantir os serviços públicos essenciais para a população. Mas este é um novo momento. É um momento que, de novo, o Brasil clama e chama pelo Centro Democrático. E a esse clamor, o MDB também grita, presente, tendo ao lado o Cidadania. Em breve, não tenho dúvidas, o PSDB. A esse clamor, eu também respondo sim. A esse clamor, eu também respondo. Eu estou presente. Porque é um clamor da urgência. É um clamor da urgência de um país que é dito celeiro do mundo, mas não tem a capacidade de alimentar os seus filhos. É o clamor da urgência de um país que passa fome. Muitos morrem de fome, enquanto outros milhões morrem de medo da violência, do desemprego e da inflação que corrói o salário da população brasileira. Essa urgência faz com que nós, do Centro Democrático, nos apresentemos ao Brasil para dizer que temos um jeito certo de governar. E não é esse que está aí. É, está aí então um trecho da fala da senadora Simone Tevich. Ontem, durante essa coletiva de imprensa, a senadora falou porque aceitou o desafio em disputar a presidência da República. Ontem ela recebeu o apoio, anteontem, do Cidadania. E o MDB também confirmou, então, a sua pré-candidatura à presidência. É claro que ainda precisa aguardar as convenções, né? Para ser definido aí quais são os candidatos de fato. Mas a Simone vai caminhando para realmente ser a terceira via na disputa para as eleições deste ano. A eleição que terá já aí o atual presidente, né? O Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula como os principais candidatos, pelo menos é o que dizem as pesquisas, né? Aí tem a Simone agora que aparece como a terceira via. Mas por falar na Simone, gente, nessa candidatura, olha só o que está refletindo a candidatura da Simone, a pré-candidatura dela à presidência da República, né? A gente falou agora em pouco que o PSDB ainda não declarou oficialmente apoio à senadora e isso acaba envolvendo negociações e candidaturas em outros estados, como é o caso de Mato Grosso do Sul. O presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, ele disse ontem, gente, que o apoio à campanha da senadora Simone Tebbit como pré-candidata à presidência da República só será possível se o MDB for recíproco e apoiar os candidatos tucano ao governo do Rio Grande do Sul, do Pernambuco e de Mato Grosso do Sul. Dessa forma, para que a candidatura de Tebbit tenha apoio não apenas do PSDB nacional, mas também do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, que é tucano, o MDB teria que retirar a candidatura do André Putinelli, que já foi governador do Estado e hoje, segundo as pesquisas, desaparece aí como, em primeiro lugar, na intenção de voto. Então, o PSDB quer que o MDB retire a candidatura do André Putinelli para dar espaço para que a sigla apoie o candidato do PSDB, o Eduardo Riedel. Então, em troca desse apoio à Simone, o MDB, o PSDB quer que o MDB aqui de Mato Grosso do Sul retire a candidatura do Putinelli e apoie a candidatura do Reinaldo, do Eduardo Riedel. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Estadão, ocasião em que o Bruno Araújo explicou que o apoio à Simone está em construção dentro do partido, uma vez que a maior parte dos tucanos quer uma candidatura própria, já que essa é uma tradição da sigla do PSDB desde a redemocratização. Contudo, o presidente nacional da sigla ainda afirma que essa mesma parcela tem a compreensão que os acordos que mantêm a atividade política de pé. Além da reciprocidade nos palanques, o Bruno Araújo disse que outra barreira a ser superada para que o PSDB apoie a senadora na disputa pela cadeira presidencial é ter uma construção que unifique os programas de governo do partido com o MDB e o Cidadania, em troca do apoio à Simone. Para vocês verem como é a política agora, que são elas, né? Porque o André Puccinelli diz aí que é candidato. A gente sabe que o André não vem tendo o apoio de algumas lideranças do MDB. O próprio deputado estadual, licenciado agora, o Eduardo Rocha, ele faz parte do governo do PSDB, né? Do governo do Reinaldo Azambuja. Então, a gente sabe que tem uma ala dentro do MDB que já declarou apoio ao Eduardo Riedel, que é do PSDB. Então, e aí? Será que o André vai desistir? Vai retirar a sua candidatura para que o PSDB Nacional apoie a Simone? Fica a pergunta no ar, né? Tem muita coisa para acontecer nessas eleições ainda, gente. Até as convenções vai acontecer muita coisa. Sete horas e onze minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você novamente. Olá, bom dia novamente, Ana. Ontem, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 50 anos por tráfico de drogas na rua Marcinho Dias, no bairro Jardim Cangalha, no Vila Nova. Por volta das três horas, policiais militares faziam rondas ali nas emediações dessa residência onde houve a prisão porque denúncias anônimas para o telefone 190 da Polícia Militar dariam conta de que uma pessoa identificada como vulgo cicatriz for agindo da justiça estaria escondido em uma residência nessa rua. Os policiais de posse de informação da rua e do número da casa passaram a fazer rondas, até que avistou o suspeito, o vulgo cicatriz, com uma mulher saindo da residência. No momento que eles avistaram a viatura da Força Tática, eles voltaram para o interior da casa correndo e foram seguidos pelos policiais. O vulgo cicatriz foi detido por um policial em um cômodo da residência e a mulher que estava com ele, conhecida como Negarose, de 50 anos, foi abordada por outro policial no corredor da casa. Momento esse que, segundo o policial, ela tentava jogar do outro lado do muro uma nota de R$ 20 e uma trouxinha com 3 gramas de crack. Dentro da residência, os policiais conseguiram localizar 6 gramas no mesmo entorpecente, totalizando 9 gramas, mais R$ 98. A mulher confessou que a droga seria dela. Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde o vulgo cicatriz foi entregue à justiça por conta do mandado de prisão, por estar coragido, e a mulher de 50 anos assumiu o tráfico de drogas após ela dizer que a droga seria dela. Agora, ela vai passar pela audiência de custódia e levada para o presídio de segurança médio feminino aqui de Três Lagoas. E, Ana, olha o caso absurdo que tivemos ontem em Três Lagoas. Por volta das 4 horas da tarde, a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, à unidade de pronto-atendimento, ali no São Carlos, aonde uma mulher de 26 anos, moradora ali do bairro Jardim Carandá, próximo ao Orestinho, acabou sendo esfaqueada após um ladrão não achar o que roubar com ela. A mulher contou que estava caminhando na rua quando foi abordada por um ladrão que, armado com uma faca, exigiu dela celular e carteira. A mulher disse para o ladrão que não teria um celular e nem dinheiro, que ela teria saído para ir rápido na casa de uma colega e não teria levado nenhuma coisa de valor. O ladrão, não contente com a negativa da vítima, começou a fazer uma revista e, bastante agitado, movimentar a mulher para tentar pegar alguma coisa. A mulher contou que, após o ladrão não encontrar nada, ele deixou a vítima para lá e saiu correndo. A vítima disse que, assustada, começou a correr também para tentar ir o mais longe possível desse bandido, quando sentiu algo correr pelo seu corpo, algo quente. Ao perceber que estava ensanguentada, ela ligou para o SAMU, pediu socorro que vizinhos ligaram para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e socorreram essa vítima para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A polícia militar foi até lá, conversou com a vítima, a vítima que contou esta versão dela para os policiais militares, e ela ficou em observação por conta de duas facadas que tinha tomado no ombro e uma no bíceps. Ela não corre risco de morte, felizmente ela passa bem, está sob observação, e assim que receber alta, irá prestar depoimento na delegacia para explicar e tentar passar características para a Polícia Civil fazer a prisão desse marginal. Mas esta tentativa de latrocínio foi registrada ontem, à tarde, em pleno sol das quatro da tarde, hora movimentada ali, pessoas vindo do trabalho, vindo da escola, e esse marginal não teria se preocupado com a movimentação. A tentativa de latrocínio será investigada pela terceira delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia da área, e também pelo SIG, o setor de investigações gerais, que geralmente entra nesses casos quando não se tem a identificação do autor para que eles consigam fazer a localização, a identificação e a prisão desses marginais. Mas fica o alerta, o cuidado para sempre que for andar com algo de valor, andar bem escondido, nunca na cara, nunca mexendo no celular, nunca contando dinheiro na rua, nunca mostrando um pedaço da carteira, cuidado ao colocar celular no bolso de trás, ali com a metade que o pessoal passa rápido e toma, o pessoal está terrível, está parecendo São Paulo, aqueles trombadinhas que passam e levam as coisas, tomando bolsa que estão em cesta de bicicleta, tomando na mão grande mesmo, chegando, pegando da mão da vítima e correndo. Dessa vez, a vítima acabou esfaqueada, por sorte, não foi um órgão vital e, por sorte, não cortou a veia permoral da vítima, que passou perto. Felizmente, dessa vez, a vítima levou a melhor aí, em não ter tido um ferimento ainda pior. E, para encerrar, Ana, quero desejar a você todo sucesso, quero agradecer pela parceria que tivemos nesses três anos, encerro por aqui minha participação, desejando para você felicidade, para o Antônio Luiz, para todos que nos assistem, agradecer pela parceria, pelos ensinamentos, pela paciência, desejando para você sucesso, minha amiga. Fica com Deus. Obrigada, Alfredo. Para você, eu desejo mesmo, viu, Alfredo? Hoje estamos a novos rumos, né, Alfredo? E eu desejo boa sorte para você, obrigado pelo companheirismo de sempre aqui também, viu, meu querido? Boa sorte para você, sucesso, tá bom? 7 horas e 17 minutos agora, 7h17. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com informações ao vivo para a gente, direto da sede da Polícia Rodoviária Federal, porque hoje tem evento, tem inauguração, Rodrigo? Pois é, Ana, estamos de volta para trazer informação para você que está acompanhando o RCN Notícias. Pois é, nós temos daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, a inauguração que vai acontecer aqui na Avenida Altair Rosa de Oliveira, 696, próximo aqui à Lagoa Maior, da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, né? Inclusive, nós teremos aqui a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Silvio Ney, também do superintendente em Mato Grosso do Sul, o inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva. E olha, Ana, já está quase tudo pronto, né? O palco preparado aqui para receber. O pessoal vai comparecer que vai vir aqui, então, até esta solenidade. Lembrando que as novas instalações aqui tem uma área total de 10 mil metros quadrados, uma área útil de 280 metros quadrados, uma instalação moderna, né? Tem aqui, ó, recepção, sala de atendimento, auditório, né? Policiamento e fiscalização, o núcleo, né, de policiamento e fiscalização do grupo de patrulhamento tático, além de banheiros também, enfim, uma delegacia completa para receber a população, para prestar esse atendimento à população aqui da cidade de Três Lagoas. Lembrando, então, que a solenidade, ela terá início às 10 horas da manhã e acontece aqui no entorno da Lagoa Maior, aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Pois é, então, hoje, né, a Superintendência da Polícia Federal, Rodoviária Federal, inaugura a sede da PRF, que fica aqui na circular da Lagoa Maior. Eu volto a dizer o que eu disse ontem, o que eu tenho dito há tanto tempo, desde que essa sede mudou para esse espaço, né? Que não faz sentido nenhum a sede da PRF estar na Lagoa Maior, né? Enfim, na minha visão e na visão de muitas pessoas, a sede da Polícia Rodoviária Federal deveria estar às margens de uma rodovia, né? E não na Lagoa Maior, no perímetro urbano. Mas o governo federal ficou com essa área e aí a PRF construiu esse espaço. A prefeitura já tentou negociar essa área, uma troca, uma permuta, né? A prefeitura construiria uma sede em outro espaço, às margens de uma rodovia para a PRF. Em troca, a prefeitura ficaria com essa área. Tomara que o prefeito continue com esse pensamento, né? E que consiga tentar reverter essa situação, porque não faz sentido veículos apreendidos ali na Lagoa Maior, viaturas da polícia. Nada a ver, né? Sete horas e vinte minutos. Daqui a pouquinho eu volto para conversar ao vivo com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Vamos falar sobre o desenvolvimento de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. R.C. Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C. Notícias. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro. Já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola. Emprego digno. Saúde e segurança para as famílias. Meio ambiente protegido. E assistência social para quem mais precisa. Tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados. Os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão suma do grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. R.C.N. Notícias 7 horas e 23 minutos agora, 7h23 de volta com o R.C.N. Notícias. E o nosso entrevistado do dia hoje é o secretário municipal de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes. Afinal de contas, né gente, Três Lagoas está sediando uma das maiores feiras florestais do país, a cidade muito movimentada, hotéis lotados, bares e restaurantes. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o secretário para falar da importância de Três Lagoas nesse cenário. Secretário, a gente vê o quanto que essas indústrias de celulose, a cadeia de celulose tem contribuído para o desenvolvimento da cidade. Tanto que essa feira é fruto de tudo que tem aqui por conta dessas indústrias, das florestas plantadas, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo, porque nós sabemos até onde o R.C.N. vai, sem fronteiras. É sempre um prazer e uma oportunidade estarmos aqui falando a respeito de Três Lagoas, da administração Angelo Guerreiro. Bom, o secretário, inclusive, tem um compromisso em São Paulo, né? Secretário, até iria de voo, mas a gente sabe que não tem, inclusive, nem vagas no avião por conta desse show florestal que está acontecendo. Olha a importância de um evento como este, hein, secretário? Com certeza, um evento que junto com a Malinowski estamos tratando, conversando desde 2019, mas infelizmente tivemos aí a pandemia da Covid. Hoje, ainda continuamos com alguns casos, mas sob controle, principalmente por causa da responsabilidade da população. E deu certo que em 2022, agora, o Ricardo conseguiu realizar de uma forma exemplar e maravilhosa para quem esteve presente, para quem está conhecendo o show florestal aqui no nosso Arena Mix, com empresas de várias partes do país e do exterior também. E nós temos aqui uma empresa nossa, aqui em Três Lagoas, que faz parte desse conglomerado, dessas grandes empresas que fornecem seus produtos à indústria do eucalipto, principalmente, aqui em Três Lagoas e região. Exato, e a gente viu o quanto que impactou, inclusive, nos hotéis também, os hotéis lotados, a economia da cidade também, ganhando muito com um evento como esse. Isso mostra a importância dos grandes eventos para Três Lagoas, que a gente fala do turismo de negócio, Três Lagoas vai se consolidando nesse caminho, né? Com certeza, inclusive, eu já tenho contatos com outros empresários, outras agências que querem realizar novos empreendimentos, que querem realizar novas atividades de turismo de negócio aqui em Três Lagoas. Nós estamos planejando junto à Secretaria, com autorização do prefeito Ângelo Guerreiro, nós queremos realizar aqui em Três Lagoas um encontro regional de turismo, este ano ainda, já com confirmação de algumas autoridades bem reconhecidas aqui no nosso país, que estarão presentes, trazendo o seu conhecimento. É um sucesso o show florestal, hotéis, não só de Três Lagoas, mas da região interior de São Paulo e tudo mais, totalmente lotados, como você mesma falou. Eu tenho um compromisso amanhã na capital, lá em São Paulo, vou deslocar hoje para voo de veículo, porque não consegui voo, e não é conseguir não conseguir voo saindo de Três Lagoas. Eu não consegui voo saindo de Três Lagoas, nem de Campo Grande e nem de Aracatuba. Então, por isso que eu estarei deslocando de carro daqui a pouquinho. Olha só, o sucesso desse evento, né? E às vezes as pessoas pensam que é totalmente diferente o show florestal para quem não teve acesso, para quem não foi, totalmente diferente de exposição, gente. Ali tem tudo que é de mais alto em tecnologia, e muitas empresas que estão aqui em Três Lagoas participando desse evento que são de fora, já prestam serviços para essas grandes indústrias, como a Suzano, a Eldorado, e aí mostra a importância de ter um evento como esse para continuar essas parcerias, né? O quanto que essas empresas também contribuem para o Estado, de um modo geral, e não só para o município, né? Com certeza, Ana. É que o nosso prefeito sempre falava, O que adianta Três Lagoas ser reconhecida como a capital mundial da celulose e ficar praticamente num mundo restrito entre as duas grandes indústrias que nós temos aqui? Nós temos que trazer informações, divulgar realmente o setor. E foi através de um bate-papo que eu tive a princípio com o Dito e junto com o Ricardo Malinovski, lá em 2019, conseguimos unir a vontade do município e o desejo deles de realizarem esse evento aqui em Três Lagoas. Nós trouxemos, é um sucesso realmente. Lógico que nós sabemos que aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas ao mundo de florestas, eles ficam meio que perdidos. Mas, de uma forma ou outra, acaba tendo algum conhecimento dessa matéria, principalmente aquelas pessoas que estão nos hotéis, que vão para os restaurantes, principalmente durante e após o evento que está sendo... É uma cadeia, né, secretário, que contribui com tudo. Você contribui com a economia local, inclusive tem tantas pessoas da cidade que estavam desempregadas que estão trabalhando temporariamente lá durante o evento. Foram contratadas para isso, né? Exatamente. A nossa intenção é realmente essa. Se nós conseguimos fazer mais duas ou três ainda este ano aqui em Três Lagoas, de repente, não só na parte de floresta, mas também de outros setores, nós estaremos trabalhando justamente para isso. E essa viagem que eu estou fazendo a São Paulo é justamente para levar informações do nosso município, que nós já estamos atravessando fronteiras há muito tempo, e vou estar levando informações do nosso município para ver se a gente consegue atrair mais investidores desta forma lá de um país, lá da Índia, que é com quem eu teria essas reuniões lá em São Paulo. A gente sabe que tem muitas indústrias importantes que estão instaladas aqui, né, secretário, mas é que muitas até não divulgam, né, o que é feito. Eu até fiquei surpresa ontem lá no show Florestal conversando com um grupo de empresários e eu nem imaginava que eles fossem de fora. Eles são aqui da cidade. Tem uma produção fantástica, assim, e a gente nem fica sabendo muitas vezes, né? Exato, Ana. Quando fala em Três Lagoas, muitas pessoas só lembram de celulose. Mas, por exemplo, nós temos aqui em Três Lagoas a maior fabricante de embalagens plásticas alimentícias da América Latina, que é uma subsidiária de uma norte-americana. Nós temos aqui no nosso distrito industrial. Nós temos a única planta fabril de fabricação de linha branca da metal frio aqui em Três Lagoas. Não tem outra no país. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, uma das maiores fabricantes de fios e condutores elétricos. Nós temos a maior produtora de molibdênio, que é um composto que você coloca junto à fórmula do aço, que dá uma sobrevida de 90% no aço, instalada aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, hoje, é uma das cidades, para não dizer a maior, mas é uma das cidades mais industrializadas do nosso Mato Grosso do Sul. Exatamente. E existe a possibilidade, inclusive, do Mato Grosso do Sul receber mais uma indústria de celulose, né? Até se fala em inocência, tem até uma tratativa de aquaralco com a Bracel. O próprio Jaime Verruc fala que o Mato Grosso do Sul comporta até mais do que uma, duas indústrias, tanto que foi apresentado um plano muito importante para essa questão, para mostrar o quanto se faz necessário ainda do plantio de eucalipto. E esse estudo é importante, está sempre antenado, né, secretário? Com certeza, nós estamos acompanhando lá com o secretário Jaime Verruc, a equipe do CEMAGRO, do IMAZU, principalmente, acompanhamos o lançamento do plano MS Florestal, pró-florestas aqui, feito pelo secretário Jaime Verruc. E Mato Grosso do Sul iniciou o processo como região de plantação de florestas, principalmente o eucalipto, e não vai parar por aí. A perspectiva de aumento para esses próximos cinco anos, totalmente possível, como foi divulgado lá pelo Jaime, e nós temos certeza que Terlagoas ainda tem muito a crescer, no que diz respeito ao eucalipto e a outros setores e segmentos industriais também. Porque a gente sabe que não é só o que o senhor colocou, as grandes empresas, mas atrás dessas grandes empresas tem as terceirizadas, né, que geralmente até acaba gerando até muito mais emprego, por isso que a gente fala, empregos diretos e indiretos, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, no começo do mês agora, de junho, teremos uma reunião lá no Rio de Janeiro, junto com o prefeito, o governador, para a gente estar tratando de UFN3 lá junto à Petrobras. Já tem um grupo nacional interessado realmente em pegar essa parte aqui da UFN3 e colocar para funcionar. Para você ter uma ideia, nós temos, além da área da UFN3, na área da UFN3, o município dispõe de mais 12 áreas, que são para aquelas indústrias menores que trabalham na mistura e distribuição do fertilizante. E dessas 12 áreas, eu já tenho contato com sete empresários interessados, com seus processos prontos para entrar no município, só aguardando realmente terminar esse processo todo de venda e transferência da UFN3. E o senhor acredita, está confiante para que dessa vez a UFN3 se concretize? Olha, dessa vez nós temos uma grande, não digo nem esperança, mas nós temos quase uma grande certeza que realmente o negócio vai acontecer. Nós só temos nos resguardado, Ana, de não ficar divulgando muita coisa, porque, poxa, já falamos duas vezes a respeito desse grupo russo, estava praticamente consolidado o negócio e, de repente, nas duas oportunidades, houve essa desistência. Então, agora, dessa vez, o prefeito Ângelo Guerreiro, a própria equipe do governador Reinaldo, fala, gente, vamos com o pé no chão, vamos realmente aguardar o finalmente, aí a gente chega com a notícia. Bom, além dessa reunião que o senhor vai ter, né, enfim, a UFN3, que já é uma coisa até nível maior, tem outras indústrias que estão previstas para se instalar em Três Lagos que vocês estão tratando, secretário? Hoje nós estamos com duas indústrias que começaram as suas fundações aqui no nosso município, áreas doadas através da nossa Câmara de Vereadores, uma que fabrica parte de ventiladores e circuladores de ar, numa área de 10 mil metros quadrados, uma outra que trabalha com esquadrias metálicas também, numa área de 10 mil metros quadrados, perspectiva aí em torno de 60 novas vagas de emprego. Eu e eu estou analisando três processos de pedido de áreas também aqui para o nosso distrito. Nós acreditamos que nós devemos fechar até o final do ano agora, deveremos aprovar mais essas três doações diárias daqui, e daqui dois anos, porque o prazo mínimo para você erguer uma fábrica, dois, vinte e quatro meses, teremos pelo menos mais cinco novas indústrias aqui em Três Lagos, além do pessoal que fez a aquisição daquela área da Amabel ali. Tenho conversado bastante com os responsáveis e a intenção deles é começar de imediato as modificações que eles têm que fazer lá na área. O que vai ser feito ali, secretário, naquele espaço? Eles querem fazer um conglomerado de logística, né? São espaços, nós sabemos até mesmo que o projeto não foi apresentado ainda, mas eles querem fazer algumas salas que vão servir de logística para recebimento, distribuição de equipamentos e materiais. Já me questionaram se naquele local é possível fazer isso, com certeza é. O próprio plano diretor do município pega e fala que aqui dali é uma macrozona industrial de logística e transformação, então não vemos dificuldade nenhuma para a instalação. E o mais importante, novas oportunidades de emprego aqui em Três Lagos. Pois é, tem vocês da secretaria, estão até com um projeto, um trabalho para transformar parte do distrito industrial para atender aos pequenos empreendimentos, né? Os prestadores de serviços, secretário? Nós estamos concluindo o projeto, nós teremos 164 novos lotes, é lógico que esses lotes são de pequeno e médio porte, que vão funcionar no novo distrito, que é justamente na saída para a Brasilândia, onde tinha aquele alojamento. Ali onde vai ser, nós teremos o Detran e teremos lá mais de 164 lotes. Qual que é a nossa intenção? Pegar todos os prestadores de serviço, em especial aqueles que produzem maior ruído, serralheria, mecânica e tudo mais, e levar para esse local. Pelo menos nós vamos estar evitando. Hoje nós temos muitas reclamações de moradores, por causa de barulho, principalmente de serralheria. Já fizemos, nós temos já os primeiros cadastros dos interessados, e eu falo para você que a maioria dessas indústrias, prestadores de serviço de Três Lagos, querem ir para um local dessa forma. Nós acreditamos que também, daqui a 3, 4 meses, o prefeito Guerreiro fará o lançamento oficial desse novo distrito de prestação de serviço. E como que funcionaria, secretário? Porque a gente sabe que Três Lagos tem muitas pequenas e médias empresas. Daqui a pouco todo mundo fala, olha, eu quero um lote, eu quero ir para esse distrito industrial. Como que vai funcionar esse processo de sessão, vai ser sessão de área, doação assim como acontece com as grandes indústrias? Vai ser a doação da área. Lógico que nós teremos alguns critérios para observar, principalmente, há quanto tempo que presta serviço no nosso município, de onde que vem, porque a nossa intenção é atender a quem está aqui em Três Lagos, neste caso. Lógico que, havendo a possibilidade, nada impede da gente também estar rolando essas áreas para outros empresários que são de fora. Mas, a princípio, nós queremos atender aquelas que estão consolidadas aqui no nosso município. Que maravilha, né, secretário? Boas notícias e a gente fica, assim, na expectativa, né? Depois de dois anos de pandemia, com a economia na incerteza, né? Agora que está voltando a crescer, eventos podendo ser realizados e a gente mostra a importância desses eventos para a economia, para a geração do emprego. É importante que a pandemia continue assim, né, sob controle, para que a gente possa continuar realizando esses eventos, tendo esses eventos e a economia ia crescendo, né? Com certeza. Trabalhamos para isso, todos os dias, para quem conhece muito bem o nosso prefeito, todos os dias ele está ali naquela cobrança que nós até entendemos que é necessária e ele fala, se você quer iniciar um projeto, já saiba como você vai terminar. Não adianta você querer iniciar, divulgar, fazer aquela festa toda e no meio do caminho desistir. Então, nós temos um líder que realmente nos orienta e cobra bastante para que a gente apresente os resultados que não ele, mas que o município, que o Estado queira. E nós temos uma parceria muito grande com o governador Reinaldo Azambuja, toda a sua equipe, e isso demonstra o sucesso que tem em Três Lagoas hoje na geração de emprego e o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada, secretário. Boa viagem, sucesso lá, que venha mais em Duras e que o senhor consiga fazer bons negócios lá, tá bom? Agradeço a oportunidade, tão logo retorno a essa viagem poderemos estar conversando, trazendo algumas informações do que foi decidido lá e o que nós conseguimos levar de informações do nosso município. Já sabemos que Três Lagoas é conhecida internacionalmente e vamos sim atrás de novos investimentos. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição da Prefeitura. Obrigado e vou te estar aguardando, viu, secretário, com as novidades. 7h39 agora, 7h39min, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. R.C.M. Notícias É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola. Emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7 horas e 43 minutos e a estoque materiais de construção, para ela, construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Ana? Agora são 7 horas e 43 minutos, 7 e 43. Gente, vamos falando agora sobre um trabalho bacana do grupo Acandeia, que começou, gente, uma campanha do agasalho para ajudar as crianças matriculadas no projeto. O projeto Valorização da Criança e do Adolescente, idealizado pela instituição Acandeia, que realiza ações sociais na cidade, está promovendo uma arrecadação de agasalhos para serem revertidos aos alunos que frequentam o local. O projeto, que sobrevive de doações de famílias e ajuda de empresas parceiras, atende a 60 crianças com faixa etária de 6 a 13 anos, divididas em dois turnos, no período da manhã e tarde. De acordo com Érica Gaspar, do setor administrativo, esta é uma campanha inédita criada este ano e que desde o seu lançamento vem dando bons resultados. Nós abrimos essa campanha sábado agora, devido ao fato de nós vermos que diminuiu a frequência dos alunos aqui no projeto. Estava tendo muita falta, alguns familiares entrou em contato conosco, avisando que as crianças não estariam vindo por falta de agasalho. Então, nós decidimos fazer essa campanha de arrecadação para as crianças aqui do projeto, que pode até se estender para a família dessas crianças também. Não estaremos só recebendo doações de roupas infantis, como de adultos também, sapatos, e para poder dar um aconchego, dar uma estabilidade maior, não só para eles frequentarem o projeto, mas também as escolas e no seu convívio familiar. Criado há 26 anos, o projeto já atendeu muitas famílias aqui no bairro Vila Piloto. Este ano, a equipe técnica decidiu criar esta campanha do agasalho voltada para a arrecadação devido às baixas temperaturas em Três Lagoas. Projeto que vai ajudar não só os alunos que estão frequentando aqui, mas também a sociedade em geral. Segundo Érica, além de receber os agasalhos na sede do projeto, que fica na Vila Piloto, os voluntários também vão até os doadores que não podem ir até lá e que têm o interesse em doar para recolher as peças. Nós começamos a divulgar essa campanha do agasalho no sábado, nas redes sociais. Colocamos os pontos de entrega, tanto aqui no projeto, na Vila Piloto, que é a Avenida Dom Busco 240, como lá na Manoel Pan de Campo, que é a nossa sede, e nós também vamos buscar a doação até você. Porque tem gente que às vezes mora longe, aí está o nosso contato, que é o meu telefone, o telefone do psicólogo, o telefone fixo aqui do projeto, está na divulgação que nós preparamos e jogamos nas redes sociais. Mas tem aquela pessoa que trabalha fora, não tem tempo, mora longe, é só entrar em contato comigo, eu também posso estar indo buscar, retirar na residência da pessoa. A gente faz esse trabalho com qualquer tipo de doação, não só de vestuário, como de alimentos que queiram doar, tudo quanto é tipo de doação, ou que seja para cá, ou para a Casa da Sopa, ou para o Clube das Mães, que são tudo projetos sociais que o Grupo Acandeia desenvolve, a gente dá essa opção de estar indo retirar no local. Para a Erika, poder ajudar e compartilhar momentos bons com as crianças é simplesmente gratificante. É muito gratificante. Como eu falo para várias pessoas que eu conheço, nunca trabalhei no meio social, é a primeira vez. É muito gratificante. Você vê um sorrisinho na carinha das crianças, quando a gente consegue proporcionar, principalmente, coisas diferentes. E eles adoram estar aqui. Quando, às vezes, tem um feriado, ah, tia, mas vai ter um feriado. Eles adoram estar aqui no projeto. Então, como ser humano, você evolui muito, muito você trabalhando com essa parte social. E, além de você evoluir, é gratificante. Você entendeu? E, assim, aqui, nós todos estamos engajados em todos os trabalhos sociais que o Grupo Acandeia desenvolve hoje em dia. É, tá aí, então, né, gente? Bacana esse trabalho do Grupo Acandeia. Quem puder colaborar com a doação de agasalhos, né? Entre em contato com o pessoal do projeto, que fica lá no bairro Vila Piloto. 7 horas e 47 minutos? 7 e 47? Eu quero agradecer a audiência da Miriam Melo, né, Miriam? Mandou recadinho pra gente aqui através do Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada. A Flávia Gomes também está lá no Jardim Cangalha. A Rica Maria, a Valéria Ramos Rosso, o Carlos Leandro. Mandaram recadinho pra gente aqui. A Maria Martins acompanhando pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. E pelo Facebook do JP News, a Margarete Lopes comentou aí também, né, a respeito da sede da PRF na Lagoa. Ela diz, concordo, Ana, também concordo com você. A PRF tinha que estar na entrada de Três Lagoas, onde existe uma área extensa também, né? Obrigada, viu, Margarete, pela sintonia. A Rose Moreira também mandou recadinho pra gente. A Fátima Oliveira, obrigada, Fátima, pela audiência, pelo carinho. A Lucimar Brito também, né, Lu? Bom dia, bom trabalho pra vocês aí no restaurante. 7 e 48, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a medula óssea, viu, gente? Como que poucas pessoas comparecem, né, pra fazer doação, pra ver se é compatível com alguém. A Tati Cime, ela preparou uma reportagem pra gente, falando sobre esse assunto, inclusive sobre a história do seu Reinaldo, que está aguardando aí por um doador compatível. Vamos acompanhar essa reportagem. O Três Lagoense Reinaldo convive há dois anos com câncer na medula. No enfrentamento, ele lida com uma rotina que limita e tenta prolongar a vida. Toda semana, a filha dele, a Priscila, acompanha o pai no Hospital Auxiliadora pra receber transfusão de plaquetas. Uma coisa que a gente consegue fazer exatamente é fazer a transfusão de sangue e as plaquetas, que baixam muito, né? Toda segunda-feira ele vai pro postinho, faz um hemograma, terça-feira eu levo ele pro hospital. E aí ele toma uma bolsa de sangue e sete de plaquetas. Normalmente é 150 mil pra pessoa, né? As plaquetas têm que ficar. Terça-feira tava 14 mil. E isso é um sinal de alerta, é motivo de preocupação? Sim, claro, porque quando baixa muito, vai até pra UTI, né? Ele não pode cair, pode ter uma hemorragia. O borracheiro já não exerce mais a profissão e tá tentando se aposentar. Sem condições pra trabalhar, ele tem sobrevivido graças a doações de amigos e de familiares. E relembra como foram os primeiros sintomas do câncer. Começou com sangramento no nariz, mas quando começou a sangrar o nariz, sangarra um pouquinho, parava, sangarra, parava, e teve uma hora que derramou, parecia que já tava abrindo uma torneira. Aí eu fui no postinho de saúde e ele disse que eu tinha uma veia no nariz, que tava, é... tinha rompido, aí tinha que fazer uma cirurgia por dentro pra cicatrizar ela, pra fechar. E não parava de sangrar, era direto sangrada. Aí eu passava ruim e mal, até que eu cheguei a desmaiar por causa disso, do sangramento. Aí eu ia pro posto, tomava a bolsa de sangue. Aí de lá pra cá eu comecei a procurar médico, e vem daqui, vem dali, vai pro posto, vai pro hospital, e procurando saber... E tudo isso sozinho? Sozinho. Por que sozinho? Véio. Teimoso. Porque ele começou a emagrecer muito, e a barriga começou a ficar muito grande, eu achei estranho, né, e aí eu perguntei, pai, o que que tá acontecendo? Foi quando ele me falou que ele estava com câncer. A família vive uma corrida contra o tempo. Nenhum dos quatro filhos e nem os irmãos foram compatíveis com o seu Reinaldo. Por conta disso, foi que a filha, Priscila, começou há algumas semanas uma campanha nas redes sociais, convidando os moradores de Três Lagoas a se cadastrarem no Emossu. Qual é o tratamento? O tratamento é a transfusão de medula óssea. Então, se você tem de 18 a 35 anos, procure o Emossu de sua cidade e faça o cadastro, por favor. Um simples gesto seu pode salvar a minha vida e a vida de outras pessoas. A única esperança do meu pai é a medula óssea. Não tem outro tratamento, não tem como fazer químio, não tem como fazer rádio. É só medula óssea. Nós fizemos um post no primeiro momento, pedindo, porque a única maneira que eu consigo ajudá-lo é fazendo propaganda. Então, nós fizemos esse post, outras pessoas entraram em contato comigo pedindo o vídeo. E nós montamos um vídeo dele e estamos tentando compartilhar o máximo possível. Achar um doador de medula óssea compatível é difícil. Um em cada 100 mil. Por isso, quanto mais pessoas se colocarem à disposição, mais fácil fica. E fazer isso é bastante tranquilo. Precisa apenas ir até o Emossu para se cadastrar. Lá será feita uma pequena coleta do seu sangue. E se em algum momento for preciso, o próprio Emossu chama essa pessoa para ser a doadora de medula óssea. A assistente social do Emossu, Jaqueline Rôvari, destaca que ninguém pode ser doador para algum paciente especificamente. O cadastro, que é feito no local, cai num banco de dados nacional. O cadastro da medula óssea, ele é único. Então, você faz uma única vez e você vai atualizando apenas o endereço e telefone de contato. Qualquer pessoa que tenha entre 18 e 35 anos pode ser um captador. Então, ele pode vir, fazer a captação, tirar um pouco de sangue. Esse sangue fica no redome. E aí, assim, a compatibilidade é um segundo momento. Então, ele não é para uma pessoa específica. Ela fica no cadastro. E aí, qualquer, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, independente da questão da compatibilidade, essa pessoa pode doar para qualquer pessoa. Para se tornar um doador de medula óssea, o primeiro passo é se cadastrar no Emossu. Para isso, precisa atender alguns critérios. Entre eles, ter idade entre 18 e 35 anos, gozar de boa saúde e não apresentar nenhuma doença do tipo infecciosa ou hematológica. Em meio a tantas turbulências, tem sido a fé que tem sustentado o seu Reinaldo. O treslagoense que tem o coração dividido entre a esperança e sonhos a serem realizados. Mar. Conhecer a praia. Ah, isso. Mas nunca foi. Nunca. É a fé que está mantendo? Sim. Deus já tem me mostrado muita coisa boa. E eu, através dessa criança que me falou isso, eu acreditei mais ainda. Difícil, né, gente? Força, viu, seu Reinaldo? Gente, quem puder, vai ao hemonúcleo aqui de Três Lagoas, né? Verifica se a sua medula óssea é compatível com a do seu Reinaldo. É muito importante, é baixa ainda a procura de pessoas que vão até o hemonúcleo, o emossuque de Três Lagoas, para fazer doação de medula óssea. Agora são sete e cinquenta e cinco, sete horas e cinquenta e cinco minutos. A OAB de Três Lagoas, a gente realiza hoje um workshop sobre audiência de conciliação. O Rodrigo Lucas chega com as informações para a gente agora. A Comissão Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Lagoas vai realizar nesta quinta-feira um workshop para passar conhecimento aos jovens advogados sobre audiência de conciliação. Eu converso agora com o Juarez, ele que é advogado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para ter um papo com a gente. Doutor, falar um pouquinho sobre a importância de passar esse conhecimento para esses jovens advogados que estão chegando agora no mercado. Rodrigo, primeiro eu agradeço a atenção, a oportunidade de falar com vocês. A priori, o workshop tem a intenção de auxiliar o jovem advogado nas futuras audiências, tanto de conciliação como de instrução que eles venham a fazer. Por quê? Fizemos uma reunião para decidir o tema do primeiro workshop e foi audiência justamente porque é o tema que deixa o jovem advogado com um pouco mais de receio ou até de medo, porque fica de frente para o juiz, fica de frente de um outro advogado que muitas vezes é mais experiente do que ele e isso traz um pouco de insegurança. Então é por isso que o tema é tão importante e é por isso que é o primeiro tema. Doutor, e como é que funcionam essas conciliações? A conciliação é a primeira audiência de um processo cível e ela funciona da maneira que ambas as partes que levaram um problema para o judiciário possam, de forma amigável, resolver aquele problema, de que maneira? Fazendo um acordo. Então ambas as partes vão abrir um pouco mão ou do direito ou daquilo que entendem como seu direito para chegarem no meio termo, no mínimo múltiplo comum, justamente para atender a todos da melhor forma possível. Quem será contemplado com essas conciliações? Primeiro o judiciário, porque a partir do momento que tem um acordo e esse acordo é homologado por sentença e cumprido, é um processo a menos no judiciário. E as partes também elas são contempladas justamente porque o problema é sanado. E nós advogados por um lado também, porque a gente acaba tendo um trabalho bem feito, cumprido no melhor tempo. Como é que esses advogados vão ter acesso a esse workshop? O workshop é fornecido pela Ordem dos Advogados do Brasil de maneira gratuita. É só se direcionarem no horário previsto, na data prevista e no local também previsto, que é na sede da OAB, às 16h40, amanhã dia 26 de maio, que eles terão acesso. É só se acomodarem no melhor assento e terão acesso ao workshop. Eles vão poder acompanhar de perto e vivenciar isso na prática, né? Exatamente. A gente tentou deixar da melhor maneira possível, para que não precisasse fazer nenhum tipo de inscrição, para que não precisasse pagar. Então, a gente deixou com o melhor acesso para o advogado, principalmente para o jovem advogado. É, na verdade é hoje, viu gente? Dia 26 então, para esses jovens advogados que queiram participar desse workshop, né? Eles poderão estar comparecendo aí na sede da OAB. 7h58 agora, 7h58, a Regiane Moreira, ela diz o seguinte, olha, é uma vergonha, né? Para Três Lagos, um cidadão de bem, trabalhador, com uma doença dessa que não pode trabalhar, ainda não está aposentado, né? Ela pedindo para a gente dar, inclusive, um alô aqui para o INSS e para os médicos do INSS, né, Regiane? Agora, em pouco, a gente estava contando a história aí do seu Reinaldo, né? Que está com câncer, precisa de uma medula óssea, de um doador compatível e esse cidadão não é aposentado, né? É complicada a situação, é difícil, né, Regiane? A Fátima Oliveira Simão também está aqui comigo. A Rose Moreira também mandou recadinho para a gente. A Marcinha Alves também está na sintonia. Obrigada, viu, Marcinha, pela audiência, pela sintonia. Quem mandou recadinho para a gente aqui também, pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, foi o Everton da Silva, lá do Nova Três Lagos. Ele diz, dizendo bom dia, né, perguntando onde que é o Tano Paranapungá. Na verdade, o Tano não tem sede, o Everton, tem que entrar em contato com o Celso, que é o presidente da Associação de Moradores lá do bairro, viu? Aí entra em contato com ele para você ter mais informações. O Almir Lopes também mandou recadinho para a gente, muito obrigada. O Júlio do Santa Luzia diz, bom dia a todos do programa, não perco um dia. Obrigada, viu, Júlio, pela audiência, pelo carinho, mandou foto para a gente. O Analdino Renan também, na audiência, mandou recadinho lá na Nova Três Lagos, né, Analdino? Obrigada pela sintonia. A Lubrito também, na audiência, né, Lu? Muito obrigada a todos vocês. A Martinha lá do Jupiá, o Aparecido Jesus também mandou recadinho para a gente, né, Aparecido? Bom dia, viu? Muito obrigada pela sintonia. O João também diz, bom dia, Ana, boa quinta-feira para vocês. O Toninho do Parque São Carlos, enfim, a todos vocês que interagiram com a gente. Nosso muito obrigada. Já são oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela atual audiência, a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilometer.